Olá pessoas, quem você fala? Eu sou eu, o Marcon Kisser e estamos aqui em mais um vídeo pra internet que é a... O que eu faço na internet, Coltaco? Eu trabalho na internet É esse o meu trabalho. O tema de hoje do vídeo é Isso não é aceito por Deus Isso não é aceito por Deus Tu viu que... A gente chegou a ver, acho que nem o pessoal percebeu que eu mostrei o tema de hoje é igual o Ronaldinho Eu mostrei e olhei pro lado mesmo O Ronaldinho dá um passo e ele olha pro lado Vou atender o telefone igual o Ronaldinho agora, aqui ó Eu já tô meio que de lado do telefone Senão eu tenho que virar de frente Aí não ia fazer assim Eita Mas enfim, como vocês sempre sabem Eu tô cansado de ficar pegando conteúdo de páginas, de grupos e tudo mais, tô cansado Aí eu vi uma página chamada Isso não é aceito por Deus Que fala sobre comidas Fala sobre várias coisas que não vai ser aceita por Deus E eu pensei, não cara, chega de pegar conteúdo de grupo e tal Eu vou pegar o tema Vou fazer diferente dessa vez Chega, tem que ter um pouco de originalidade, né? Para de ficar pegando dos outros, os negócios Então eu peguei, isso não é aceito por Deus E fui lá no Twitter E pedi pras pessoas me mandarem coisas que não são aceitas por Deus Aí eu pedi lá no Twitter e eu comecei com uma que o Kotaka já discorda de cara E vocês também vão discordar Porque vocês são ignorantes Você tá me chamando de ignorante? Tu come purê de batata no cachorro quente Cara Tu come purê de batata no cachorro quente? Sim Então, então tu é ignorante Não Tu não é aceito por Deus Deus não aceitareia esse tipo de coisa Porque botar purê de batata no cachorro quente é igual o TikTok de indiano O que tem a ver? Olha pro TikTok de indiano Ah, tá Olha É o cachorro quente Mano Tu tinha dado outro exemplo Tu falou que purê de batata no cachorro quente é ketchup no sushi Ketchup no sushi Não, não tem nada a ver Porque tipo assim Lá no Japão o sushi é bem diferente daqui Aqui teve uma mudança É a mesma coisa do cachorro quente O cachorro quente teve uma mudança O cachorro quente é lá dos Estados Unidos Aí os caras foram lá E pegaram uma argamassa de batata Que pra mim purê de batata é um negócio pra tu rebocar a parede Tu pega aquilo ali, ó Mano, tu pega isso aqui e joga na parede Vai ficar grudado eternamente Se tu deixar na geladeira por uns três dias E depois tacar na parede vai quebrar a parede Então eu realmente não consigo gostar de purê de batata Porque sabe de onde surgiu? Vem lá de São Paulo isso aí E paulista? Tu acha que paulista, Deus vai aceitar paulista? Eu acho que não Eu acho que ninguém aceita paulista Só os paulistanos mesmo e o João Dória Acha que São Paulo é legal Mas São Paulo é legal mesmo A única coisa que fode lá É o Estado Eu de fato acho que cachorro quente é um molhinho Uma salsichinha Aqui ó Vem tranquilo Pô O CJ comendo assim Tá ligado? Ele pega a arma aqui Aqui a arma do CJ John Pete, motherfucker Oh shit CJs eu vi um hambúrguer de sushi O que tu acha disso aí? Mas isso aí já é nada a ver Já é nada a ver, né? Tu ia falar viadagem, né? Tu ia falar viadagem Tá com medo, né? Da patrulha, do politicamente correto A segunda aqui, em segundo lugar O moleque neutro Ele falou assim Chamar salsicha de vina É a mesma coisa dos gaúchos, cara Que chamam a porra de cacetinho Não, a cacetinha é legal Não Parece um cacetinho Nada a ver, cara Mas vina Não Isso é coisa de curitibano Mas curitiba é legal Curitiba é uma das melhores cidades do país sul Que eu moro aqui Ah, vocês do Brasil não tá ligado como é que é aqui no meu país Ah, Marco Tu é desse De sul É meu país Sou Cara, mas eu ia te falar Uma vez eu tava ficando com uma menina lá de Curitiba Tinha ido lá pra Curitiba E a gente tinha ido no mercado Foi comprar uns negócios pra comer, né? Aí a gente tava no açougue e tal Aí ela falou Ah, por que a gente não pega vina pra fazer com macarrão? Aí eu olhei pra ela assim Falei Pegar o quê? Ela falou Vina Falei, quem que é vina? Falou, aquilo ali é vina Daí ela apontou pra salsicha, mano E quando ela apontou pra salsicha Eu vi que ela chamava vina de salsicha, mano Eu segurei minha mão assim, ó Olhei pra cara dela Deu um soco Na cara do açougueiro O açougueiro ficou tipo Que isso, cara? Tu também chama Salsicha de vina? Ele falou Chama Eu já peguei Eu subi em cima do balcão Onde fica as carnes Falei assim no mercado aqui Oh! Quem aqui? Chama salsicha de vina Aí todo mundo assim É, todo mundo levantou a mão Porque todo mundo vai me responder Aí eu peguei uma faca Isso aí Matando todo mundo Esse dia ficou conhecido como Ove isso aqui Esse dia ficou conhecido como O massacre de colunvina Nossa senhora Que medo Tudo isso Tudo isso Uma piada lixo dessa Mas a história é real isso aí Eu tô na internet Eu não tô? Cês tão me voando na internet Então é real Essa aqui Essa aqui eu acho bem estranho Isso aqui A Roberta falou Macarrão com feijão Macarrão com feijão Tem gente que come feijão puro Eu não consigo Comer feijão puro? É Eu não consigo Comer feijão puro não consegue Não Eu só consigo comer feijão com arroz Eu gosto muito de feijão E com farofa também Com sorvete? Pega não Mas não Obviamente não tô falando pra tu Comer feijão com sorvete Pega só o caldinho do feijão E coloca por cima Que porra é essa? Que direitinho Mas quem come macarrão Com feijão É gay Nossa, olha que você está julgando A sexualidade da pessoa Pelo que ela come Tô É só uma piada Tem que deixar claro, né? Mas cara, de verdade, mano De verdade Vou ser bem sincero aqui, cara Macarrão Tem coisas na vida Que não combinam, tá ligado? Tem coisas assim Da vida real Que não combinam Como por exemplo Ketchup na pizza Maionese no pão de queijo Macarrão com feijão Eu e minha ex Ketchup com pizza Ketchup com pizza Tu não gosta? Só nós gostamos dessas coisas Como sim, velho? Pergunta pra qualquer pessoa De fora do estado Assim O que eles acham De ketchup com pizza Mentira Eles vão te olhar Assim e vão falar Que? Sério E eles acham Que isso é coisa de carioca Eles colocam pizza com pizza Tu não tá vendo Que a gente é psicopata Eles não colocam nada Mas eles não botam Negócio na pizza Cara, ficar colocando Coisa nos negócios É bobo É verdade, né? Porque o bagulho já é pronto, né? A gente coloca ketchup Pra dar um go... Aí tudo tem go de ketchup Se tu for ver Vou comer um hambúrguer Com ketchup Tem go de ketchup E tu não consegue comer sem Pois é, né? Seis meses já de Bolsonaro E nada é dele mudar isso Usuário de Xiaomi O Otávio aqui falou Usuário de Xiaomi De fato, eu imagino que Deus não ia aceitar um cara Que usa Xiaomi mesmo De verdade Porque imagina O cara chegando no céu No paraíso aqui Aí o usuário de Xiaomi Olha assim pra Deus Fala Aqui é o paraíso É bacaninha aqui É um ambiente legal aqui Mas sabe o que é melhor Do que o paraíso? Que cara Eu vou ser sincero De verdade Que usuário de Xiaomi Pra mim é igual mulher bonita Se eu vejo Eu saio correndo Eu queria muito ser aqueles caras Aqueles caras fodas Assim que Que quando sai Vê uma mulher assim E fala Mano, eu vou chegar naquela mina E vai e chega Nossa, mano Mas aí Eu já não curto daí É pai e é pra caralho Chegar em mina? Ah, eu não curto Chegar em mina, mano Só em cara, né? O que que tu faz? Tu manda uma mensagem? Tu espera ela aí? Não, tipo assim Depende Pô, a mina tá lá de boa Assim, ó Nem sabe Da minha existência E chegar nela Tá passando as compras lá Ela é uma caixa de supermercado Ah, só assina lá um Aí ela vai Ela olha pra ti assim E fala CPF na nota Aí tu vai olhar assim Não precisa Ela vai falar Sabe o que que também não precisa? Aí tu vai falar O que? Ela vai dizer Você me olhar com essa carinha linda Que aleatório Aí tu vai falar Que isso, caixa? Que isso, caixa? Minha mina vai ver esse vídeo aí E vai ficar com ciúmes da caixa Da personagem Que não existe Que não existe Eu curto Só que era pra colocar o contrário aqui Eu não gosto de pessoas Que colocam feijão Por debaixo do arroz Eu vou explicar aqui Eu vou dar um parecer Porque eu curto comida Curto Eu sou um cara que come O orgulho do cara O feijão tem um caldinho Basicamente esse caldinho Ele tem que Meio que Ir por cima Do feijão E fazer toda Uma misturinha Se tu coloca por baixo Essa mistura não existe Tu vai ter que ficar Mexendo todo o negócio Assim E batendo e tal Aí vai virar Um purê de batata Uma vez Um amigo De uma ex minha Não é a mesma Só falo ex Não é a mesma Ele era gay Ah Ah para Ele é gay Mas ele tá pelado Aqui no teu quarto Com você Tu não fica pelado Com teus amigos Não Só com meu tio Voltando aqui Onde eu tava Ele preparava O prato de comida E ele deixava tudo Tipo Sem encostar Uma coisa na outra Tá ligado E a minha Minha ex Falava que tipo Não Ele só come assim Tá ligado E ele era uma gente boa Assim E eu falei Ah vou dar uma zoada Com ele Aí eu peguei o garfo E misturei Assim Aí ele olhou Para a minha cara Assim E ficou me olhando E todo mundo Me olhando Assim Porque parecia Que eu tinha Blasfemado Ali Tá ligado Aí ele só tipo Com licença Ele levantou E saiu Aí ficou Mó climão Merda Tá ligado Aí eu falei Mano Tu quer que eu arrume Outro prato Lá para você Eu arrumo Outro prato Deixo separado Aí como tu quer Não precisa Não precisa Só não vou comer Mais na tua presença Sério Quer saber Uma parada Lá no Japão Tá ligado A gente come As paradas Separadas De fato Não come tão Separadas Assim Os caras comem O pessoal Da própria família Vamos para a última Aqui O Kotaku Falou que gosta Disso aqui Que é Comida com banana Comida com banana Arroz Feijão Carne Salada E banana No meio Do prato Não É que Você não come Desse jeito Por exemplo Tem o arroz Feijão Você mistura Faz ali Aí come Aí você corta Um pedacinho Da banana E come Separado Entendeu Ah na junta Comida Você não pega Banana Feijão Não sei o que lá Ah eu tô falando Assim O pessoal coloca Em cima Tem até uma foto Aí Eu pego A banana Tá no prato Só que tá lá No cantinho Eu como ela Tem gente que come Laranja Com feijão Laranja Com feijão Laranja Com feijão Isso eu não entendo Putz Laranja Com feijão É foda Não imagino Laranja Com feijão Não faz Entir Nenhum Imagina Tu tá lá De boa Tu tá Num refeitório Do colégio Aí o cara Tá lá Pegou a comidinha Aqui Aí ele pega Uma laranja E começa espremer Ou ele come Com a laranja Eu não entendo Eu não entendo Cara Ele coloca Mole a laranja No feijão E come Ah Mole assim É Vamos tentar pensar Em comidas Em comidas Muito Muito distintas E encaixar elas Sorvete Com ketchup Nossa Credo Velho Sorvete com ketchup Maionese pura Maionese pura Maionese pura Ah se tu pega maionese Tu pega uma colher Assim Ah não Até ketchup Puro é ruim Não Ketchup pura é bonzinho Uma vez eu fiz isso No McDonald's Quase não me tem Ketchup pura Eu até que curto Eu gostava bastante Quando eu era menor Maionese Dá uma náusea Assim E eu não sei por que Todos esses molhos Assim é meio estranho Sei lá Eu não confio muito bem Nesses molhos Ketchup Maionese Eu não confio Isso é muito É muito estranho Maionese verde É bom Maionese verde É daí dá Comer Putz eu de fato Não gosto Mentira Nossa é maravilhoso Velho Cara é que Eu passei uma época Da minha vida Muito bêbado E eu sempre comia Cachorro quente Com Meionese verde Aí sempre quando eu como Eu lembro de um passado Não é muito bom É igual o Sprite Eu não consigo tomar Sprite Porque a primeira vez Que eu dei PT na vida Foi beber Sprite Eu até hoje Quando eu tomo Sprite Sinto gosto de vodka É muito estranho Ou então Shreps Shreps eu também não consigo tomar Mas enfim galera Esse foi o vídeo Que eu quis falar Que algumas coisas Que não são aceitas por Deus Obviamente Que Deus vai aceitar Várias pessoas É só você não ser Um retardado mental E fazer essas coisas Tô brincando Jesus é um cara legal Deus também Não levem Isso que eu tô falando Pro lado religioso Não falem assim Quem é você Pra falar Quem Deus vai aceitar Não Isso aqui é uma piada Apenas humor Quero que vocês entendam isso Com muita clarividência E paixão em Cristo Muito obrigado E se inscreve no meu canal My Conquister Só pra baixinhos Tem um canal Agora é dedicado a anões